Bom dia meu povo, só alegoria, gratidão por mais um dia Bom dia Guide, bom dia, só alegoria, só alegoria, bom dia Mari, bom dia, bom dia Mili, bom dia Vamos nessa? Bora, bom dia pessoal Bom dia Só alegoria, estamos indo lá para o metal Provavelmente já está montado, se não estiver montado nós vamos ficar por lá já Que é para mexer em algumas coisinhas, ajudar ele a mexer no finaleira lá Para daí a gente pegar o cambão, que o cambão está com ele O cambão é dele na verdade E para a gente voltar aqui e guinchar a Kombi Para levar ela para lá, para a oficina E aí a gente jogar o motor para dentro Show Feliz da vida Só alegoria Mais um dia na nossa viagem infinita Para você que é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like Que ajuda bastante a gente Deixa o seu comentário também que ajuda Aqui por cima passam os cards Que são nossas aventuras aí No Paraná, a saga completa No Pará, BR-309 BR-230, BR-364 Beleza Partiu arrumar a combinha Para quem não está entendendo muita coisa A gente está em São Francisco do Sul A Kombi deu problema nos cabeçotes A gente foi ver, tinha mais coisas para fazer E a gente colocou aqui para fazer no mecânico Que é especialista em Kombi Beleza? Tamo junto Show de bola Chegamos aqui no metal Mas acho que ele não está aí não A Kombi não está aí Ele saiu com a Kombi Não está aí, ele saiu Coloquei até uma camisa aqui diferente Que é para trabalhar Ou a Kombi dele está lá para o fundo Deixa eu ver aqui como está aqui Está trancado É, então ele não está aqui não Ele saiu para alguma coisinha O que será? Vamos ligar para ele Show de bola O metal já chegou Aqui está a combinha dele Incríveis 2.1 Essa Kombi O ronco que ela faz Olha o tanto de relógio que ele tem lá É lindo, lindo, lindo Deixa eu ver se eu mostro para vocês Olha esse motor Dá uma olhada nisso 2.1 O radiador vai por baixo Aí chegou uma Kombi agora Que ele chegou guinchando A gente ajudou ele a empurrar para cá E aqui ele meteu um AP Essa é uma adaptação que ele faz aqui também Se você quiser colocar o motor AP A água Aí, ó Motorzão AP Só alegria E aqui A gente não voltou ontem à noite lá Que a gente achou que Ia ficar as latas para hoje Mas aí, ó Ficou nada para hoje Só falta fazer a limpeza aqui, ó Válvula já no pente Já está com óleo 2 litros Vai pôr mais meio litro agora E o metal usa esse aqui, ó É o mesmo que eu usava 20W50 Só que ele compra esse Ele põe esse que é para moto Explica para nós, metal Por favor Ah, eu acho que o óleo para moto Ele aguenta mais A temperatura alta É, né? É para essa necessidade E não dá BO nenhum Porque é o mesmo óleo Que vai no... Ela só é um pouquinho Ela é um pouquinho melhor Para não esquentar tanto É, e ele tem mais aditivo também Mais... Ao caso, ao contrário Não poderia ser feito Pegar, por exemplo, um óleo de carro E pôr na moto Isso é impossível Não pode fazer Agora o da moto Pode colocar no carro Eu só uso aquele ali Tanto que ele aguenta muito mais Temperatura alta Ele aguenta viscosidade Na temperatura alta Show É isso aí E está aqui Já foi trocado tudo Que tinha para trocar E agora É isso aí mesmo Que o Mili está falando ali Você some de perto Fica mais fácil Para o cara trabalhar Show É isso aí Agora a gente vai dar Uma limpadinha nele E vamos Lá buscar a sidoca Para a gente encostar Aqui em algum lugar E ver esse coração Bater forte Essa alegoria Já voltamos aqui Para o terreno Estamos ajeitando as coisas Certo, Guide? Certinho Beleza Os meninos aí A gente coloca a esteira Para poder Colocar o cambão Eles vêm aqui Brincar em cima Já trouxemos o cambão Agora vou pegar as ferramentas Vou pôr esse cambão ali No lugar Aqui já está tudo ajeitado É só partir Vida, está difícil, hein? Não, está aqui Está mais ou menos Travei embaixo da Kombi Está botando o cambão, né? É, botando aqui Esse parafusão do cambão Para a gente já sair fritando Está tudo no pente já Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Direito, aí, assim, assim Presta atenção, hein? Vira o pneu, Marcio Vira o pneu, Marcio Vira o pneu Vira o pneu Ihhh Aí, ó Minha filha sendo guinchada Fazer o que, né, gente? Está sem motor Mas já, já Ela vai estar aí Rodando de novo Vambora Já vamos lá, galera Chegamos Salegoria E aqui Paçoca que veio Puxar o freio de mão aqui Para... Olha lá Meu povo Agora vamos tirar daqui Para levar para aquele lugarzinho ali, ó Como vamos fazer isso Veremos agora Olha lá Milhão 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 Está velho mesmo, ó Eu perdi Olha lá Experiência Outras coisas, olha lá Olha lá Esse é o Thor Aqui é o cavalo de potência Aqui atrás Esse povo inventa cada coisa Calma, amor Cidoca no lugar Agora Vamos colocar o bichão Na cidoca de novo Gente, vou falar com vocês A mulherada que gosta de fusca Devia ter esse fusca aqui, gente Um fusca 1600 Com ar-condicionado Olha isso aqui Que coisa mais linda Apaixonei nele Olha isso aqui Que coisa mais linda E olha essa cor Olha isso Olha aqui dentro, gente O metal falou que tem até câmera de ré, tá? Olha isso Esse eu queria Tem até lavanca runner Olha Olha só que lindo Nossa Esse eu queria pra mim E está à venda, tá, gente? 120 mil reais E tem ar-condicionado Não é lindo? Olha a apaixonada Olha esse Lindo, 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 lindo Olha, Marcos Tá com o breade Tá bom Tá lá, Leandro Tá bem Show de bola, meu povo Como está no ar Pra gente tirar o cambão E aí o metal já está olhando ali a suspensão Minha suspensão não está boa E eu preciso fazer uma revisão na suspensão Mas isso eu vou deixar um pouco mais pra frente Vou ver aqui A gente vai dar uns rolês com ela Vamos andar um pouco, né? Pra fazer teste e tudo E aí eu vou ver já o custo O metal também não A vaga que tem É só pra daqui uma semana Então eu vou pensar Se eu vou fazer a suspensão Se ela aguenta um pouquinho mais E porque está meia baleadinha a suspensão dela Beleza? E aqui a gente está vendo agora a embreagem Só alegoria E já vamos fazer Vamos pôr motor, meu povo Vamos pôr motor Só alegoria Agora vai Marção abraçado no motor aí Marção costumava botar esse motor sozinho É Aí eu pegava aqui, ó Agora no macaco Agora volta um pouquinho Essa borrachinha aí Ela tem costume de sair Deixa ela certinha no lugar Deixa eu pôr o cabo aqui primeiro Aí Motor no lugar O metal levantou aqui pra Apertar aqui Apertar as mociméticas também Que eu esqueci daquele dia lá E ele já está no lugar E aqui é assim Metal trabalhando lá E nós trabalhando aqui, ó Subindo vídeo E não pode parar É a subindo e chupando cana Agora a gente vai ver se Abaixar com a botinha Vai tirar até fogo na partida já É isso aí Vamos ver o que ela vai responder C對了 Cinco Diti Dígir Dígir Vamos ver Têm Dígon Dígir 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 Tá contando deitar na pranchinha? Será que eu consigo deitar nisso aqui? Vai que consegue. É assim mesmo. É outro mesmo. Olha aí, marção deitando o para-choque agora, pessoal. Vocês veem o motor já funcionando. Ela tá na saia, para-choque já tá no grau. Grau! Tirar o tubo. Se der uma entrada de ar falsa, ela morre na hora. Ela pode ser do hidrovato. Tá, ela não tá acertando o ponto. Como se estivesse dando uma falsa entradinha de ar. A gente tá achando que é o hidrovato. Aí ele pegou aquele resíduo brilhando ali. É a pistola de colocar no ponto. E aí, ele jogou água por quê? Quando você joga água ali, segundo ele, é para fazer um teste. Se tiver falsa entrada de ar, ela morre na hora. Sabe, se for no cabeçote, né? Ali, pelos cabeçotes ali por trás. É a hora que entra a água, na hora ela morre. É a hora que entra a água, na hora ela morre. Esse brilho dá cada vez com o pistão número um, esporte. Aham. Ele tá paradinho em cima na... Ele varia bem pouquinho o ponto ali. A vez diante e atrasa um pouquinho, né? Aham. Agora tá ótimo. A estabilizou ali. Aham. Na hora do teste drive, subiu a Kombi para sair andando. Já até fechou aqui, tá tudo certinho. A gente tinha arrumado lá o... Não era cabo, era a borboletinha que estava espanada. Aí fui e dei partida. Nem dei partida. Fui pisar para desengatar. Na verdade, ele quebrou por dentro. A gente não viu a hora que... Achou que era só ela. Mas vamos trocar o cabo. Show de bola. Estamos na cidoca. Metal tá aqui com nós. Mili tá ficando ali. E a gente vai lá fazer um teste nela aqui. Ver como ficou. De barulho, já mudou completamente, né? Eita, nós. O câmbio não mudou, não. Vamos nessa. Testar cidoca. Ó, nós aqui, talvez. Agora dentro da nossa casa. Graças a Deus. Gratidão, meu Deus. Gratidão, gratidão sempre. Gente, ela tá maravilhosa. Tá um ronquinho que eu nunca vi essa Kombi ter. Nossa, tá linda. Tá linda, linda, linda. Cara, a princípio, valeu a pena ter esperado o tempo do metal. Porque, ó. Ele ainda falou que ela tem alguma coisinha. Ou é atuador de marcha-lém, tá? Olha lá o negócio dele com a pele. Olha! O cara! Mano! Vocês lembram daquele pirulito que era um helicóptero? Olha lá! Parece que o cara tá dirigindo um pirulito daquele. É. Porque ela, logo quando liga, ela tá dando uma oscilação. Ou tá cheio de erro no computador. Precisa achar alguém pra passar o scanner. Pra tirar os erros. Mas ele acha que não é muito bem isso, não. Pode ser o atuador de marcha-lenta. Ele fez uma limpeza ali. E... Depois a gente vai passar nele de novo. Porque... A gente tá com a suspensão ruim. Aí eu fiz um orçamento com ele ali da suspensão. Então a gente vai rodar um pouco com a Sidoca aí. Semana que vem, a gente vai vir nele de novo. Pra gente... É... Mexer nessa suspensão aí. Eu marquei um horário com ele lá pra semana que vem. Suspensão não é demorado. Mas a minha suspensão tá muito ruim. A gente balançou lá, tá... Eu vou ter que trocar o... O... Os pivôs. As buchas do pivôs. Alguma coisa assim. E... Mas isso pra semana que vem. E aí ele vai ver esse atuador. Mas assim, isso é só quando liga ela. Entendeu? Agora estamos aqui. Né, Paçoca? É isso aí. E até semana que vem, meu povo. Tá, nós vamos andar muito. Vamos andar bastante. Pode esperar. Entendeu? Eu quero andar bastante por aqui, por perto. Vamos lá pra Joinville. Sobe pra Jaraguá. Sei lá. A gente vai rodando aqui. Vamos rodar bastante por aqui, viu? E pra poder voltar nele, pra ele ver. Ó, tá ajustado. Tá legal. Tem alguma coisa de diferente. Mas assim, ela ficando desse jeito que tá aqui. Não tem pra ninguém. Maravilhosa. Sensacional. Gratidão, meu pai. Gratidão. E gratidão a todos aí que ajudaram a gente. Gratidão, gente. Muito obrigado. Contribuíram no Pix aí pra ajudar a gente aí. Depois a gente talvez só fazer um videozinho, né? Falando. Não, eu vou fazer já a soma já já de cabeça aqui. Passo pra vocês o valor total que a gente gastou. Só precisa olhar aqui nas notas. Isso aí. Tamo junto, meu povo. Ah, meu povo. Já tomamos banho. Já tomamos limpinho, cheirosinho. E tamo dando um rolê aqui. Pela orla agora de São Chico. E... Vamos ali comer um negocinho pra comemorar. Vamos comemorar comendo um pastel hoje. Hoje nós temos direito de comer um pastel porque nós estamos muito felizes. E espero que vocês também estejam aí. Tenho certeza que estão. Porque voltamos... Mano. Com tudo. Hoje é o real significado do Só Alegoria. Exatamente. Estou feliz demais. Muito, muito, muito. Só pra vocês ouvirem, gente. Tá bonito, não tá? Tá lindíssima. Né, vida? Tô feliz demais. Vamos lá. E o povo todo reunido. Não é no povo. É isso aí, ó. Todo mundo reunido aqui porque nós... Vamos tomar sorvete. Nós vai ali agora. Um pastel com açaí agora. Vamos lá. Vamos comer pastel. Nós escolhemos essa pastelaria aqui, ó. Vamos lá comer pastel. Vamos ver se... Não é no pastel não. Vamos comer nada. Ai, guloso. Vamos lá ver se o pastel dali é bom. Vamos lá. Vamos lá ver se o pastel dali é bom. Vamos lá ver se o pastel dali é bom. Vamos lá ver se o pastel dali é bom. Depois vocês assistem lá. Vocês vão saber por quê. Vamos comer. A batata foi só a entrada, né, vida? Foi só a entrada. Agora veio o lanchão com o ogro. Alegoria. O ogrão adora o lancho. Muito bom, gente, ó. Bem recheado. Gostoso. Só alegoria, meu povo. Feliz demais. Feliz, feliz. Ela ficou da forma que eu gostaria que ficasse. Meu. Não tem o que reclamar. Voltamos aqui pro terreno dos vizinhos. O guide foi escovar dente. A soca tá aqui no pente ainda. Os vizinhos estão ali. Só dá pra ver o ventinho da Kombi, da van Beatriz. E aí pra semana a gente vai rodar um pouco agora. Pra ir fazendo uns testes nela, né? E ver como fica. Pegar o estradão mesmo, né? Em quarta e vamos que vamos. E aí depois a gente volta pra fazer a suspensão. Marquei com ele pra daqui uma semana. A gente vai dar uma rodadinha aí durante uma semana. Depois a gente volta pra ele dar uma revisada no motor, ó. Não, beleza. Aqui deu, aqui deu. Tá beleza. Tranquilo. E fazer essa parte da suspensão. Porque as mangas de eixo minha foi tudo pro pau. Ela já vinha meio ruim. A gente até parou em São Paulo pra fazer. Não sei se vocês lembram. E o senhorzinho lá, o Socombe, não mexe mais. Aí a gente marcou com o cara. O cara era pra ligar pra gente. Não ligou. A gente já tava na época de sair. Deixamos pra fazer mais pra frente. Mas já tá começando com o meu pneu. Então antes que a gente perca o pneu, vamos gastar um pouquinho mais, mas vai fazer ela, entendeu? Vamos fazer essa suspensão aí. Ah, e aí atrás ele vai... Ali ele cobra até barato. Porque vai só fazer... Oi! Aham. Qualquer coisa eu tô aqui por dentro. Demorou. Beleza? Buenas noches. Buenas noches. Feliz, cara. Ah, tamo feliz. Tamo feliz. Só alegoria. Estamos felizes. Isso que é legal. A gente fica feliz com a... Boa noite, pai. Boa noite. Com a alegria dos outros. Eu feliz com ele pelas janelas do container. Ele feliz pela Kombi. Olha que legal. Isso que é legal. A empatia, o amor ao próximo. Isso é da hora. Gratidão, casal. Gratidão. Não esqueça de ir lá. Agradecer lá no canal do Mili. Rumo aos 10 mil lá, meu. Então, e aí a gente volta. Então vamos fazer essa suspensão aí. Beleza? O pino de centro tem que ser trocado. As... Manga de eixo. Pivô. É, e é isso aí. Mas, vamos andar um pouquinho primeiro pra testar esse dog. É isso aí. E queremos dizer pra você, boa noite. Fiquem com Deus e gratidão por vocês terem chegado até aqui. Show de bola. Só alegoria. Boa noite a todos. Gratidão, gratidão sempre. Aqui tá chegando um vídeo aí, ó. Da BR-319. Que é nossas aventuras lá na lama. Beleza? Tamo junto. Gratidão sempre. E aí? Tchau.